Querem ver detalhes desse porta-facas? Continue assistindo esse vídeo. Olá, eu sou Marlucia Almeida. O cliente me pediu um porta-faca, gente. Vocês já fizeram um porta-faca? Eu nunca tinha feito. Ele coleciona facas de vários tamanhos e vários formatos bem interessantes. Então, queria mostrar pra vocês o detalhe de como foi feito esse móvel, tá? Ele é bem básico, tá vendo? A parte em madeirado, na parte do MDF madeirado, tá aqui. Tá bem clara, né? Seria a parte normal. Aí, só que envolve a parte de portas de vidro, pra poder expor essas facas aqui, tá? Ah, antes de mais nada, não tô mostrando ele já instalado, porque eu vou instalar no cliente amanhã. E essa instalação vai ser mais complexa, porque eu vou botar cada suporte exatamente na posição de cada faca do cliente. Vai ficar, espero que fique, né? Bem bacana. Então, eu não posso mostrar ele agora pronto. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar o resultado, tá? Mas tô mostrando aqui os detalhes. O que a gente tentou evitar? Por ser porta de vidro, eu botei essas dobradiças, que elas são pivotantes, mas elas não furam o vidro, né? Então, você evita ter estresse no vidro. Do mesmo jeito, os puxadores estão colados, tá? Pra eles não terem a furação e correr risco de quebrar. E todas as fechaduras, né? Porque por ter faca tem que ser uma coisa trancada. Todas as fechaduras que eu fiz no mercado eram brutas. Eu não gostei da ideia, aliás, se vocês souberem de alguma que seja bacana, até me mostrem depois. Mas eu não gostei das que eu achei pra botar em vidro. Achei muito brutas pra esse tipo de trabalho. Então, o que que eu fiz? Essa porta daqui, ela transpassa a altura das portas de vidro. Então, se você tentar abrir, ó, ela não permite a abertura. Porque a porta está trancada, ela está com a tranca aqui, né? Ela não abre. Aí, se o cliente abrir, aí sim, as portas de vidro são liberadas. Estão sujas, claro, porque, né? Depois de instaladas, ela vai ser presa na parede, tá? Depois de instaladas, é que eu vou fazer a limpeza das portas. Mas olha como ficou bem clean. O puxador não está com o parafuso, ele está colado, tá? E está com batente aqui, pra ela não invadir, tá? Essa área aqui é uma área útil, muito útil, principalmente pra quem coleciona facas. Porque você pode botar a chaira, você pode botar, né, aqueles instrumentos de afiação que, geralmente, não ficam expostos. Então, você coloca aqui e depois tranca. E como eu vou prender as facas? Se você reparar, aqui, no fundo, eu botei o preto, né? O preto, apesar de ser madeirado por fora, o preto vai ajudar a realçar essas facas. E, aqui dentro, tem duas luminárias, tá? Que ficam iluminando diretamente as facas que estão ali expostas. Elas não... não vou ligar agora, porque elas... Eu ainda não furei aonde vai sair a tomada, pro cliente escolher qual lado que ele quer que saia a tomada do seu móvel, tá? E como eu vou prender essas facas? Elas vão ser colocadas assim. Não estão na posição correta, tá? Eu tô botando só pra vocês verem como é. Aqui, assim, né? É. E aqui. Olha. São dois eixos de cada lado, que esses eixos vão ter... Esses eixos vão ter pinos, tá vendo? Esses tipos de pinos, que eu vou furar lá, de acordo com o tamanho das facas, tá? E esses pinos vão estar aqui, paralelos, né? E as facas vão ser apoiadas. Quando acender a luz, vai dar aquele tchan, né? E vai ficar bem bacana. Não reparem, ele tá sendo preso ali pelo grampo, exatamente pra não tombar. Porque ele é feito pra prender na parede, claro, né? Não vai ficar uma coisa solta. Por ele ser fininho, eu abrindo as portas, ele poderia tombar aqui. Quando eu fosse abrir pra mostrar pra vocês. Bom, então é isso. Tá? Quando eu terminar a instalação, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Bom, pessoal, então já está instalado aqui, ó, o nosso porta-faca, tá? Como eu falei, ó, ninguém consegue abrir porque a porta tá fechada, né? A porta tá trancada. Você abre aqui. Abriu a porta, que tem lugar pra botar toda a parte de afiação, o que quiser colocar aqui. E aí sim, as portas são abertas. Não ficou lindo? E teve uma modificação. Eu mostrei um pino pequenininho, tá vendo? Foi substituído. Nós trocamos por esse pino maior, que foi cortado à mão. Ele é um pino de aço inox maciço, ó. Pra poder caber por causa da grossura, da espessura, né? Dos cabos das facas. Então, deu um apoio melhor. Tá bom? Ah, e antes que perguntem. Por que que colocou o fio da faca em cima do pino de inox? Isso foi a opção do cliente. Porque algumas facas já estão gravadas. Se a gente inverter, ah, poderia inverter, poderia, mas a gravação ia ficar de cabeça pra baixo. E não seria legal. Então, isso foi questão de escolha do cliente, tá? Mas não ficou lindo. E com o tempo, a ideia é exatamente essa. Tem um vão aqui, ó. Aqui já tem duas facas que estão encomendadas, que elas estão chegando lindonas pra botar aqui. Então, a ideia é essa. Cada hora vai ter uma faca no lugar, o cliente pode ir movimentando e sempre ficar da melhor forma. Tá bom? Se gostou, dê um joinha, siga o canal. Ah, eu esqueci uma coisa. Pera aí. Vamos fechar aqui. E tem também a luzinha, né? Não podia faltar a luzinha, que não tá dando pra ver muito bem, porque tá de dia. Mas de noite vai ficar show. Tá bom? Então, se gostou, dê um joinha, siga o canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto